Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Bom A Pet E vamos lá dar continuidade a nossa Master Liga, beleza? Bom, vamos lá então mano, hoje como vocês viram no vídeo anterior É a final da Copa da Série B contra o Figueirense Pegaremos aí do Santa Cruz, mas o Santa Cruz perdeu pro Figueirense Por uma desvantagem de um gol né Bom, hoje finalmente também vamos enfrentar o Corinthians E Fortaleza e o Corinthians, a gente tá fechando esse campeonato da Série B aí do Brasileirão Bom, uma coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês também O Santa Cruz caiu no último jogo ali né Eu acabei não mostrando pra vocês, mas o Santa Cruz caiu E agora ficou muita dúvida de quem vai passar O Corinthians ainda tem chance de apenas dois pontos de diferença O Santa Cruz ou o Corinthians ou a vitória galera Quem vocês acham que vai passar? O Figueirense ali pelo menos acho que não vai dar não O máximo que vai dar pra ali buscar é a Série B mesmo né A Copa Bom, isso é ganhar da gente, mas vamos lá Partiu mano Jogo contra o Fortaleza agora E antes de começar, deixa eu mandar os salves aí pra vocês Antes que eu esqueça Queria mandar os salves aí pro Luiz Gustavo Ribeiro Tamo junto Eduardo Ação Gamer Paulo Moreira Elbiz Wilson Fabrício Ramiro Carlos Gamer Nando Gamer E Pedro Lucas Talibã Se você quiser salve, deixe nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo Compartiu então o jogo aí agora contra o Fortaleza Aliás, agora vamos lá então O time praticamente todo titular Atirei o Léo Moura Coloquei o Luizinho E eu botei o Colasso no lugar do Jonathan Só vamos Boa jogada O Ibsen bateu fogo Olha só Boa jogada dos caras de cobrimento Exagerou o Clayton Olha só A jogada do Jonathan Augusto É a pênalti Pênalti claro E é cartão vermelho Pro Igor Camisa 13 Volante aí do Fortaleza Bom, a Ibsen tá na bola Vamos lá então O Ibsen bateu pro gol Errou O Ibsen Olha o Cleberson Por cima e isolou Renato Augusto Vai bater pro gol Olha O Mulher deixou a desejar Nesse lance Mas tá lá dentro 1x0 Renato Augusto Faz um tempinho já Que não fazia gol Até aí É gol do Flamengo 1x0 Nossa Nossa Zola deixou muito a desejar Mesmo Olha só Bateu ali Nossa Ela passou por baixo Do braço dele Entre o braço e a perna E tá lá dentro Né mano 1x0 Em cima do Fortaleza Albina passou ali Mas já falta Mano Olha o Renato Augusto Tem pequeno cargão de falta Bateu em cima Da barreira É gol do Flamengo Ó Juan Costurou E a falta de novo Ah Era a falta Isso Vamos lá Renato Augusto De novo Na bola Caraca Bate alto Renato Augusto Batendo muito baixo Nossa Os caras chegando Bruno Uma defesa Com dificuldade ali Pela fase Tá chovendo Bola tá escorregando Mas ele conseguiu Vamo lá Renato Augusto Souza Ficharam com dois Ali É difícil passar Mano Tem um marcando Você e outro atrás Aí é meio difícil De pensar O que tu vai fazer Agora vou mostrar lá Tu mano Passa Renato Augusto Pro Robina Vai fazer Bateu pro Robina Quase o gol É o Clebson De vôleio De primeira O Clebson Tentando fazer Um gol A Lazidane Ó Quase Mano Passa pro Robina Do Ibson E tá lá dentro Robina Voltando a fazer Gol aí Jogo após jogo E tá lá dentro Mano Dois A zero Em cima Do Portaleza Aê mano Ó Belo passe Ali do Juan pro Ibson Cara deixou a marcação Acho que o Ibson ia voltar E o Ibson Enchou o Robina Ali De cara Pro gol Não pode desperdiçar Né Matador Robina Dois A zero Olha só O chute Ricardinho Pelo de primeira Bela jogada Ensaiada Ali Voleio Também Os caras chegando Pegou na trave Fortaleza Com o Clayton Agora Mezando pressão Faz um tempo Que eles tão pressionando Ali A bola não pegou na trave Mas pegou na mão Do Bruno Também Opa Walter Sofreu uma lesão Aí Ah Agora lembrei Foi um carrinho Que eu fiz Né Ok Lembrei Agora Pega Boa Bruno Tá tão bem Hoje O Cleberson Achou o Ibson Ali Tentou se redimir Do pênalti Perdido Mas a bola Foi pra fora Renato Augusto Bateu Souza Tá lá dentro Ah Como assim Véio Bateu colocado Renato Augusto Souza Souza Pega a sobra Mas errou A cruzamento Por Souza Quase Ele alcança Quase Já vem mais Flamengo Ganhou na força Diego Tardelli Cruzou por Souza Cruzamento Muito fraco Já vem mais Diego Ah Véio Olha só o Souza Tava marcando com o quadrado Tava marcando com o quadrado E ele chutou Véio Tava marcando com o quadrado Véio Renato Augusto De fora da área Bateu Pum gol Olha o goleiro Véio Vai vai Pressiona Pressiona E vai espalmar Isso Pressiona Que ele espalma Véio Véio Cruzamento Para o Souza Poder espalmou De novo Vem Pula-se Diego Tardelli Rubino Deixou passar Os cara Corta Vai acabar O jogo Epedimento Adriano Chuva O nome do cara O jogo Na segue Passe para o Souza Mateu ele No canto Para finalizar o jogo Logo de uma vez 2 a 0 Em cima do Fortaleza Fora de casa É Agora o Corinthians Mano Grande Corinthians Pela primeira vez Vou enfrentar o Corinthians Em vídeo Aqui no Bombapete Beleza galera Renato Augusto Evoluiu a precisão De Drill Para 90 Cês tão ligado Que aquele forte De 90 graus Vai aparecer agora Agora vou passar Fácil dos malucos Beleza A classificação Da UEFA Da Winning Eleven FA Foi divulgado Agora estamos Nos 55º Tá bom Estava lá Para os últimos lugares Agora já está Em 5º Em 45º Já está uma melhorada Bom O Corinthians Subiu Agora vai resolver Nessa Cara Vai resolver Nessa última rodada Vai na vitória O Corinthians Se o Corinthians Me ganhar E o Vitória Perder Provável Que dê o Corinthians É lógico É lógico Isso Mas se o Corinthians Ganhar E o Vitória E o Patá Não passa Porque Saúdo de gols Está com 7 O Vitória E o Corinthians Está com 1 Apenas Sofreu muito gol O Corinthians E por isso Precisa ganhar De 8 a 0 Pelo menos Para passar Do Vitória Bom Vamos lá Então Vai ser um jogaço Eu creio que o Corinthians Vai partir para cima Justamente por esse fato Vamos jogar de rosa Ou de branco Vamos jogar de branco Senão vou confundir Vamos lá Então Partir o último jogo Do Brasileirão Logo após Tem o jogo Contra A final Contra o Figueirense Botar o Ronaldo Angelinho Aqui na zaga Faz o tempo Bem que ele não joga Vamos tirar o Juan Colocar o Thiago Salis Thiago Salis É para a esquerda Isso Ele não saia como lateral Mas ele é para a esquerda Tirar o Cleberson Já estou jogando Bastante tempo Já Então Olha o Medeiros Ali Entrar o Diego Tardero Ataque todo Está trocado Menos o Ibsen Ele jogou mal Sem mais E ficaram inquietos Um pouquinho Vamos lá Então Partiu Olha o dentinho Ali Caraca Maracana Lota Daço Para esse último jogo Do Brasileirão Para mim O maior clássico Do Brasil Coríntias E Flamengo Ou melhor Flamengo e Corinthians Estamos em casa Olha aí Saudade Essa animação Zinha Muito bem Estamos de volta Clima de festa Muita expectativa Você já viu A torcida Gritar É campeão Isso aí Dios Só vamos ver De calação Do Corinthians Vê que eu nem vi Mané Só para Ter um pouquinho De nostalgia Piro Cesar Chicão Henrique Alessandro André Santos Bovo Carlão De Nelson Herrera Lulinha Dentinho Chicão Chicão Mané Que isso Hein Chicão Era brabo Mano Me tinha Muita de gol De falta Bom Vamos lá Então Galera Maracana Lutadaço Para acompanhar Esse jogo Esse maior clássico Do Brasil Entre Flamengo E Corinthians Mano Só vamos Olha só Passa Para o Bovo Mas está impedido Será que ia fazer Olha só Mané Por um tantinho Por um tantinho Olha só Começou A torcida Do Corinthians A cantar Que nem maluco Mas Tendo lotado Então Claro que A torcida Do Corinthians Ia comparecer Para esse último jogo Do Brasileirão Né Mano Já torceram Óbvio Para passar Aí Torcendo Para o Vitória Perder E eles Conseguirem Um ótimo Resultado Em cima Do Flamengo Mas Creio que Isso não irá Acontecer Pelo menos Não com o time Assim Olha só Chegando Boa Olha só Mano Olha só Mano Saudade Dessa Quando o Corinthians Cantava Essa música Nos estádios Hoje em dia Não canta Mais Eu acho Pelo menos Os jogos Povês Do Corinthians Eu não canto Olha só Olha só Olha só Rafael Sobbs Bateu no meio Do gol Rafael Sobbs Para a defesaça Do Júlio César Olha os caras Chegando Carlão Olha só Bem cauteloso Ali No estilo dele Vou marcando Aqui Só fechando Com o Léo Moura Garantindo Que nada Vai passar Olha o Ibsen Desceu Bateu Para o gol Júlio César Para fazer a defesa Bem marcado O Ibsen Por 3 jogadores Defesa do Corinthians Fazendo de tudo Para não tomar O primeiro gol Tá difícil De passar Daí Estou gostando De ver A marcação Olha o Ibsen De fora Da área De novo Rafael Sobbs Quase Ele domina O bate Ali Olha os caras Chegando No linha Não entendi Muito o que ele Queria fazer Bateu desse jeito Só que tirando O goleiro Lá no cantinho A máquina Costuma fazer Muito seguro Diego Tardelli Desvirou O cara Tirou bem Tirou bem Vou botar aqui O Léo Medeiros Chapéu esquerdo Olha o que ele Tem uma boa pressão De tiro livre Bom saber Vamos passar Do Tardelli Para o Léo Medeiros Para bater Colocado Golaço E é do Flamengo Em cima Do Timão 1 a 0 Ah mano O Maracanã é lotado Assim mesmo Primeiro jogo O Maracanã é lotado Ele é o Medeiros Fazendo o seu primeiro Igual com a camisa Do Flamengo Vai ter o certinho Belo gol Está lá dentro 1 a 0 Até agora Como diz o narrador Boa Nossa Que passe Para o Dentinho Vai bater Para o gol Bela jogada Do Corinthians Agora Só que Dentinho não finalizou Bem Ainda bem Ainda bem Final de primeiro tempo Digo jogaço Até agora Dois times Ainda bem O jogo É só o Diego Tardelli Belo passe Nossa Tentou retribuir Agora O passe Para o Diego Tardelli Léo Medeiros Agora foi ao contrário Bela jogada Mano Descantei Rafael Sol Pega essa É só passar Rafael Sol E Paulo Sérgio Normal né Quase Velho Medida duríssima Falou só Abstrou do último Zagueiro Vai bater Para o gol Caraca Eu nunca fiz um gol No ângulo assim No mesmo canto Que o meu jogador Está Muito difícil Quase Olha o Paulo Sérgio Bateu de fora No cantinho O Corinthians Fora Da primeira divisão Está lá dentro Mano Paulo Sérgio 2 a 0 Tava sumido No jogo Até agora Aparece no segundo Tempo Três finalizações Já Na terceira Foi o gol E aí O que é o gol O que é o gol O que é o gol O Sérgio 2 a 0 Em cima do Corinthians O que é o gol Só vai dar Rafael Sobs E Paulo Sérgio Pode confiar Que vai E tá aí Nossa Olha só Deixa o carinho no chão Passou dos dois Fora que ele perde a bola Nos trancos e barranco Ele recuperou ali Rafael Sobs 3 a 0 Nossa Que passa Que passa Se vai Que passa Olha só Rafael Sobs E foi pro Jonathan Se pega Olha só Rafael Sobs Vai mexer de novo Nossa Que jogada Rafael Sobs Tá lá dentro Na trave E destrava De graça Travando pra caramba Rafael Sobs De cabeça Por cima do gol Olha só Os caras chegando Dentinho Bruno Spalma Muito bem Mas foi falta Olha só Rodrigo ficou Boladão ali Com Dentinho Mas calma Ele paga o Sérgio De fora da área Porque essa bola Nunca vai É só golar Que passa Se vai Olha só Quase Nossa Que passa Do Marcinho Paulo Sérgio Deixou na cara É só fazer É lógico Paulo Sérgio Que garoto Que garoto Que acaba Com a vida Dos times Adversários Com certeza Vai ser titular Na próxima temporada O garoto Paulo Sérgio Até o Nézio Tá bravo Tá bravo Comentando O bagulho Diogo Do Corinthians Nossa Marcinho Acabou de entrar Deu essa linda Circência Do Paulo Sérgio Olha só E tá lá Mano 4 a 0 Lezgar Tá aí Terminado A temporada No Brasileirão Na Série B Tá aí Mano E com grande estilo Tirando O Corinthians A possibilidade De estar Se classificando Para a primeira divisão Lezgar Terminado A segunda divisão Ficou assim Flamengo Com 37 E vitória Com 25 Se classificando Para a primeira divisão Doze vitórias Um empate E uma derrota Foram o resultado Do Flamengo 33 gols feitos 9 sofridos E 24 De saldo De gol Mano Permanece O Corinthians Santa Cruz Fortaleza Figueirense E Paranaclube Também o Bahia Em oitavo lugar Tá aí mano O Cleiton Foi o melhor jogador Que isso Não teve ninguém Ele que foi nosso melhor jogador Mas tá bom O Bina Foi o artilheiro E De direita assistência Foi o Souza Do Flamengo Também Tá aí mano Gama um dinheiraço 6 mil No total E pelos prêmios Individuais Beleza então galera Finalíssima Da Copa Do Brasil Da Série B Só vamos Jogo contra o Figueirense Vai jogar todo mundo Que tá todo mundo Descansado mano Paulo Sérgio vai fazer A sua estreia No time instalar Talvez eu deixe O Rafael Sobres também Ou não Acho que o Souza Ainda é melhor Que o Rafael Sobres Cara Ou não Sei lá Vou deixar ele por enquanto Bom vamos lá então galera Acho que o time vai ser esse aí Vai com Bruno Fabio Luciano Rodrigo Léo Moura Juan Jonathan Cleberson Renato Augusto Diego Tardelli Souza E Paulo Sérgio Vamos tirar o Rodrigo Arroz E colocar o Ronaldo Angelinho Que não pode faltar né Por mais que ele A habilidade do Ronaldo Angelinho Seja inferior né Prefiro ele mano Vamos lá então Partiu A finalíssima No Serra Dourada No Serra Dourada Contra o Figueirense mano Último jogo da temporada hein galera Próximo vídeo Já tá no nome da primeira divisão já hein Oi O que é o título O que é isso? We are Esse grande jogo Ao vivo Esquivo Pra gente ganhar tempo né Sei que evolui bem os caras mas É pra gente ganhar tempo No Real Recorre Mais emoção na sua vida levels Souza. Isso aí, Luiz Pizarro, o técnico espanhol, vai estar pitando essa final da Série B. Só vamos então, galera. Jogo contra o Figueirense. Se jogasse o Figueirense, é um dos times que proporciona o melhor estilo de jogo, né? Contra o Flamengo até agora. Só vamos. Espero que seja um bom jogo. Além de ser nossa vitória também, né? Será que a gente vai ganhar? Não sei. Espero que sim. O Paulo Sérgio de fora da área. Olha só, mano. O Paulo Sérgio já arriscando e mostrando que ele não é pequeno para esse jogo grande, hein? Olha só, as caras chegando. O baita não atravessou e foi gol. E é gol do Figueirense, mano. Olha só. Torcedor do Figueirense torcendo insanamente. E é gol do Edu Salus. Bela jogada do Figueirense. Bela jogada do Figueirense. Tá aí, mano. 1 a 0. Belo cruzamento. No contra-ataque insano. Indefensável. Esse cabeceio do Edu Salus, mano. Tá aí. Olha o replay desse gol. 1 a 0 para o Figueira. 1 a 0 para o Figueira. O passe do Cleberson. Fernando Augusto descida. Na verdade é subida, mas bateu com o gol travado. E ele mesmo na bola, hein? O Sousa. Muito pra dentro. O cruzamento. Que dividida duríssima. E aí era difícil de ser virando a meta-marcação, velho. Falei. Figueirense é um dos times que proporciona melhor o jogo, mano. Não é de ficar entregando o jogo igual do... igual do outro time, né? Santa Cruz também é zica. Vamos lá. Paranagem aqui, quer dizer. Santa Cruz não. Caraca. Vai. Tardelli. Olha só, mano. Caraca. Muito marcado o Tardelli. Muita gente na frente. Olha só se desviou. Vai, hein? Paulo Sérgio tava ali na frente. Desviou. Quase. Quebra o goleiro. Nossa. Dei mole, cara. Sabia que eu era pra ter tirado antes. Mas o Bruno tava esperto. Ainda bem. Valeu, Bruno. Me salvou agora, hein? Olha o Tardelli. Passou ali. Limpinho. Olha só. Ele ia botar no batedor. Mas tem Renato Augusto aqui, hein? Tá lá dentro. Olha só, mano. O Heuro espalmou. Ele sentiu que não dava pra segurar. E espalmou, hein? Cruzamento lá pro Souza. Na segunda trave. Não. Era pro Souza, cara. O Souza também tava muito afastado. Caraca, mano. Tá difícil, velho. Tá muito fechada essa zaga aí do... A Figueirense. Do Figueirense. Eu falo tudo errado, mano. Vai, posso. Não. Era pra ser o Paulo Sérgio, cara. Se ele só tocasse sem segurar. Certeza que eu posso vencer pra ele. Vai, Renato Augusto insistiu. Vai, Renato Augusto ainda é ele. Perdendo equilíbrio. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Caraca. É jogo difícil, cara. Moapete. Se a máquina começar ganhando, fi. É difícil. Acho que eu vou colocar três atacantes. Mudei a formação. Coloquei três atacantes, mano. Diego Tardelli. Paulo Sérgio. E o Souza. No ataque. E coloquei o Renato Augusto. O Cleberson como segundo volante, né. E... Eu nem coloquei o... Jonathan como volante. Vamos lá. Então partiu. Tem umas opções no meio também, né. Coisa quente não tinha. Vamos lá. Passe pro Souza por dentro. Bate pro gol, Souza. Mas tá impedido. Demorou pra marcar impedimento. Se fosse gol, não sei não, hein. Passe do Souza. Boa. Bate pro gol. Ninguém pega sobra, cara. Que isso, time. Vai, Cleberson. Paulo Sérgio. Não. Faz isso não, Paulo Sérgio. Ah, cara. Será que eu vou perder também? Igual no PES? Quando a bola não entra assim. Quando os caras ficam esquisitos é porque eles não vão ganhar. Olha só, mano. Caraca. Pelou. Não vou chutar pro gol, não. O Tardelli no ângulo. O goleiro tava lá. Como, velho? Vou perder. Daqui tá igual o PES, mano. Acho que eu vou perder. Quando a bola não entra, quer dizer que não... Não é o dia. Ele vai levando a bola. Fábio Luciano. Boa marcação, Fábio Luciano. Impressionante, hein? Caraca, ele não me deixa opção nenhuma, velho, de jogada. Vamos continuar pressionando. Vamos continuar pressionando. Vamos continuar pressionando. Ah, olha isso. Vamos embora, vamos embora. 26 minutos, 9 minutos só pra empatar. A gente não conseguiu não, cara. Não conseguia isso agora. Marcação de hoje, tá muito chato. Renato Augusto bate pro gol. Tá lá dentro. Boa! Boa! Caramba! Lá dentro! Caraca que sufoco mano! Que sufoco! Que sufoco mano! Que sufoco mano! Tá lá mano Renato Augusto caminheta 10 do Flamengo empatando por enquanto um a um jogo galera! Um a um jogo mano! Saiu o Edu Salles o artilheiro deles! E vamos continuar mano! Vamos continuar! Olha o Sérgio! Caraca mano! Caraca! Vambora! Vambora time! Dependa de prorrogação não! Quero ganhar agora! Não cara! O passeio era... Caraca velho! Eu sou o passeio! Que viagem é essa? Eu apontei para Diagonal para o Renato Augusto e tocou para trás! Caraca! Agora a máquina me controlou hard velho! Me controlou hard velho! Me controlou hard velho! Pra você ver, essas coisas acontecem em jogo assim! O que tu precisa ganhar! Beleza era! Fiz três substituições! Substitui... Ahn... O Paulo Sérgio... O Souza... Deixei o Diego Tardelli e entrou... Rafael Sobbs e o Bina! O ataque está cansado! Também tirei... O Jonathan e botei o Colossi que é mais defensivo! Caraca mano! Tem que parar de segurar o quadrado quando eu estou com a bola no pé! Oh Rafael Sobbs! Ô Bina! Ah mano! O maluco ele espera eu fazer uma jogada pelas costas do zagueiro! Para ele chegar e marcar mano! Não... Essa estratégia que o Konami usa para fazer a máquina pelar! Ele sabe que um dos únicos jeitos né? É... Passar por as costas do zagueiro! Os atacantes não conseguem furar a defesa! Calma! 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 Isso! Fecha a cola! Boa! Fechou bem! Ele faz o passe e jogou na frente! Me diz, vamo passar team! Os atacantes não conseguem furar a defesa! A gente não... Eles vão tocando a bola. De cabeça! Muito difícil cabecear aqui. Boa! Pula ciclobina. Passa! Oh! Diogo Tardelo. Marcanato Augusto. Caraca! Demorou muito! Nem driblou com esse drible o que eu pedi pra fazer. Mas vamos lá! Caraca! Calma! Nossa! Marcanato Augusto! Não ajuda a nada, hein? Ups! Olha só, eles usam 4 dos jogadores pra fechar Apenas um, mano O mais incrível Peraí O GUSTO O mais incrível é que eles parecem que não perdem em número, tá ligado? Mesmo Usando vários jogadores pra marcar, parece que eles não perdem em número Caraca, tá todo mundo marcado, véi Um a um Tá difícil, cara Tá difícil, mano A máquina decide jogar, ele joga, hein Vamos lá, time Ah, calma, 5 jogadores fechando nos 2 Olha o resto do ataque, véi Clebson Ele não bate andando, cara, espera a bola chegar Mas também, acho que não ia dar, não Não ia, vai dar pênalti, véi Seja o que Deus quiser Ina Última jogada, bate pro gol No finalzinho, mano Inacreditável Que jogada incrível, mano Tirando, tirando 4 zagueiros fechando ele 4 Que final espetacular, galera E final espetacular E lá vem a Obina, mano Fazendo gol Aos 15 minutos, mas acarece melhor Meu Deus do céu Meu Deus do céu Coração tá como aqui, véi Tá como Campeão Campeão Eles são os campeões do mundo Caraca, que jogo Ainda bem que tá gravado E aí, galera De novo, Fabriciano Capitão do time Levantando a taça, mano Foi Flamengo campeão Da Copa da Série B Incrível, mano Incrível Sufoco, mas foi Parabéns, Flamengo 2x1 Magneto comigo Eu agradeço a você Mano, na minha opinião Obina foi o melhor jogador Do time, mano Fez o gol do título Renato Augusto aqui Foi considerado também O melhor jogador do time Muito bom também Participação Renato Augusto Mas o Obina, meu filho Mudou completamente Olha só, 16 chutes, mano Figueirense meteu 2 E fez o gol E aí, mano Mais 2 mil E dinheiro Nessas aí Terminou o Flamengo Campeão, mano Olha só a trajetória do Flamengo, mano 4x0 No Vitória 9x0 No Paraná Clube, velho E aí, chegou a final Contra o Figueirense 2x1 Jogaço, mano Melhor jogo até agora Foram pra mim O Figueirense No primeiro turno Foi o primeiro jogo também, né Foi 3x2 E esse jogo aí Na final Como diz o Figueirense Proporcionou Os melhores jogos Vitória Bom, então é isso Ficando por aqui Não vou fazer pré-temporada Posso botar essa aleatória Essa aí, Ken Caraca Vários times alemães Indiquem jogadores Para eu estar contratando Mais do que vocês Já indicaram, né Mas é bom, mano É bom Mas é isso aí, galera Muito obrigado Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais Tchau 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 Tchau